E aí galera, beleza? Hoje eu vou ensinar um truque de Mi Band 6 e também Mi Band 5 aí, que tão pedindo demais aqui no canal, é de como zerar todos os passos da sua Mi Band de forma simples. Por exemplo, você começou o dia aí 200 passos, 100 passos, e você quer zerar, né, quer começar do zero, tem uma forma muito simples de você fazer isso. Pra conferir a dica é só assistir o vídeo aí, vamos lá que tá bem legal. Galera, esse vídeo aqui é patrocinado pelo site FitBands, lá você encontra as melhores pulseiras, lá tem pulseiras de metal, de couro, de nylon, de silicone, com os melhores preços e a melhor qualidade. O link tá na descrição, é só comprar a sua. Aqui galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês primeiramente, não sei se vai focar, aqui ó, tá dando 173 passos aqui na Mi Band 6, tá? Esse procedimento serve também pra Mi Band 5, e ó, vamos lá mostrar aqui pra vocês. Vou colocar aqui a telinha do meu celular e vamos ver aqui o procedimento que a gente vai fazer. Bem simples, ó, tá com o Mi Fit configurado aí na sua Mi Band também, e precisa também do Notify Fit Transform Mi Band, configurado na sua Mi Band, vocês vão ver que simples é. Tá vendo aqui, no início, que já mostra a questão dos passos, é só clicar aqui em cima, ele vai mostrar aqui um relatório dos seus passos, e o que que você tem que fazer? Olha lá, aqui vai ter essa engrenagem aqui do lado superior direito, é só clicar em cima, e aí vai ter meta de passos e tal, mas olha aqui, tem aqui um botãozinho chamado reiniciar passos e apagar dados de passos. Aqui você pode apagar de vários dias, né, os passos, mas se você só quer reiniciar da pulseira, que é o objetivo aqui do vídeo, é só clicar aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, reiniciar passos, ok, e aí somente pulseira, prontinho, eu já vou mostrar aqui pra vocês, mas já reiniciou o passo, ó, vou até sair aqui do Notify, aqui no aplicativo a gente só faz isso, e vou mostrar aqui pra vocês agora. Olhem aqui, galera, vocês estão vendo? Zero passos aqui na watch face do Siri Queijo, olhem aqui, zero passos, E é simples, às vezes você quer fazer alguma coisa e quer zerar, e muitas pessoas perguntam aqui no canal, nos comentários, como que faz isso? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui detalhado, pra ver como que faz na Mi Band 6, na Mi Band 5, eu acho que também dá na Mi Band 4, eu não tenho certeza, já faz um tempinho já que eu não faço esse procedimento na Mi Band 4, mas eu acho que dá também, galera. E se ficar ainda alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, me segue lá no Instagram, pode mandar uma mensagem lá que eu vou responder vocês com as suas dúvidas, e se quiser saber mais dicas de Mi Band, se inscreve aqui no canal que tem muitos vídeos, são centenas de vídeos aí de dicas de Mi Band, e vocês vão aprender demais aí sobre a Mi Band, tá bom, galera? Um abraço pra todo mundo, valeu por ter assistido, e fui!